Seguimos trazendo mais informação para você porque um veículo com placas de Aratiba caiu de uma ponte em Getúlio Vargas e capotou. Olha, o fato aconteceu na manhã deste domingo, no bairro São Peregrino. Apesar da força do impacto, o motorista que não teve a identificação revelada não ficou ferido. As causas do acidente serão apuradas pela polícia civil.